Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como que você está? Tudo bem? É o seguinte, hoje vou lhe passar... Hoje, é, vou lhe passar alguns elementos, meu querido, pra você. Sim, é o vídeo mais aguardado de todos os tempos. Você quer impressionar, mas você não quer estudar. Sim, você tem que estudar, mas pra você, é este vídeo. Jorge, o vacão, veio lhe ajudar. Sim. E aqui vou lhe ensinar os caminhos, para que você consiga... Fazer o Shuttle Alex, certo? Sem estudar. A tonalidade desse Beacon Track, você já sabe, é me. Porque me, me é do Devil. Sim, você quer saber, né? Os Shirmalettes, sem estudar, você não quer estudar, assim, você não tem paciência de ficar horas e horas estudando. Você quer o pulo do gato, você quer impressionar, sim, sem estudar. Aqui Jorge vai lhe ajudar. Primeira coisa, quando o Beacon Track for qualquer tonalidade, sim, porque todas são do Devil, você precisa memorizar alguns elementos, certo? Você sabe a corte de mim menor, seu vagabundo sem vergonha, sabe? Aqui na casinha 12, você tem este formato. E esse formato, você pega a cordinha 4 e 3, sim. Nós só vamos improvisar em cordas. 4 e 3. E dar aquela ensaboada gostosa, certo? Pra cima e pra baixo. É, meu querido. Então aqui, na cordinha de número 4, você toca 12 e 14. Sim. Notinha réia, notinha mi. Aqui você já tem elementos suficientes, sem precisar estudar, porque você vai tocar apenas duas notas. Pra ficar fácil, na corda de número 3, você também toca 12 e 14. Seria a nota Sol e a nota Lá. Aqui. É em mim. Vem aqui no xíri no leste, embaixo. Sol lá. Sim, na agressividade, ó. Certo? Você não precisa estudar muito para fazer isso. Agora você sabe outro acorde de mim menor. Sabe esse aqui? Na pestana, você não sabe fazer, né? Mas você sabe aqui. Mas já viu na revistinha? Então você toca na mesma coisa, certo? Acorda 4 e 3. Agora 7 e 9. Pronto, meu querido. Aqui você tem. Você tem aqui os dois. Tira o molequinho. É sabe? Tira o molequinho. Você faz os balancinhos gostosos. Tão pra frente e pra trás. Certo? Você pega a guitarra e faz aqui, ó. Aqui é mais rápido. Pronto. Sem precisar estudar, meu querido. Já decorou. Quer mais um pouquinho? Vai lá em cima. Porque você tem aqui, ó. O Mido Devil solto. E esse Mido Devil tem corda solta que é muito gostoso. Porque você toca na corda de número 4, 0, 1, 2. Na 3, 0, 2. O que tem agora aqui, ó. Beleza. Você decorou aqui. 7, 9, 12, 14. 7, 12, na verdade. Então você vem aqui, ó. Estica a mãozinha. Estica a mãozinha. 9, 14. 7, 12. Bem soltinho. Aqui você faz a brincadeira da menininha. Certo? Certo. E quando você faz assim, ó. Certo. A florzinha pira. Peraí, meu querido. Você tem esse Mi, mas se você quiser, você tem ele aqui embaixo. Sim, meu querido. É a mesma coisa. Certo? Seria 19, 21. Tranquilo. Você tem cheiro, moleque. Agora. 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 Sim, você só está tocando cordas 4 e 3. Peraí. Você tem solta. Então quer dizer que... Você viu aqui? Você está tocando com o teu dedo, sabe? O dedo que você corta o nariz. Você coloca aqui na casa 12, na 14. E ainda manda solta. Beleza. Próximo nível. É só saber a pentatônica aqui inteira. Você está na pentatônica gostosa. E vem, ó. E aí acaba tudo, meu querido. Você acaba com a honra sem estudar. Valeu? Seus vagabundos sem vergonhos. Jorge. Avaquel.